Vazou o título dos próximos episódios de One Piece, sendo eles o 1047, 1048, 1049 e 1050. E como já sabíamos o título do episódio 1046, agora ficamos sabendo o título dos próximos 5 episódios. Então galera, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu vou falar sobre isso agora. Como nós já sabíamos, o título do capítulo 1046 será Assumindo Riscos, os dois braços entram em batalha. Isso se referindo às asas do futuro rei dos piratas, Zoro e Sanji, porque finalmente eles entrarão em batalha para enfrentar King e Queen. Já o título do episódio 1047 será Levante-se para o amanhecer, o dragão rosa fica com raiva. Esse aí é um título que se refere a Momonosuke adulto em sua forma dragão. Eu estava esperando que ele aparecesse no capítulo 1046, nem que fosse no finalzinho. Pelo menos eu acho que isso talvez ainda possa acontecer. Mas, como o título do episódio 1047 faz total referência a Kozuki Momonosuke em sua forma dragão, então talvez ele só apareça no episódio 1047 mesmo. O título do episódio 1048 será Para o Futuro, Yamato e a Grande Divisão de Espadas-Shins. Esse título se refere à batalha de Yamato e Kaido que está acontecendo no topo do castelo de Onigashima. E também a respeito do passado de Yamato, que será revelado em um flashback nesse episódio 1048. Já o episódio 1049 terá como título Luffy Sobe, A Vingança do Rei dos Monstros. E como o próprio título já diz, né? Será Luffy subindo de volta para o topo do castelo de Onigashima para começar a enfrentar Kaido novamente. Já o título do episódio 1050 será Dois Dragões Juntos, A Determinação de Momonosuke. E de acordo com o título também ficou bem fácil de desvendar, que será finalmente Momonosuke e Kaido se encontrando cara a cara, sendo que os dois estarão em suas formas de dragão. É família, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários qual é o episódio que você está mais ansioso para que chegue logo para você assisti-lo. Como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.